Filho, o Jarba está chegando. Uma cor. Verde. Um prato. Sushi. Um amor. Teatro. Um presente. Um óculos da Oticas Carol. E suas intenções com a minha mãe? Ah, Enzo, só você mesmo com essas brincadeiras. Viu, hein? Óculos Vogue ou Armani Exchange em 10x de R$ 36,90. Surpreenda o seu amor nesse dia dos namorados com óculos da Carol. Tchau, tchau.